40 mil postos de vacinação ficaram abertos no sábado para imunizar crianças e adolescentes em todo o país. Foi o dia D da campanha de multivacinação que segue todos os protocolos de segurança para garantir a vacinação das crianças. O médico Lucas sabe bem a importância da vacinação para prevenir doenças e garantir a saúde. E por isso, não deixou de trazer a filha, a pequena Heloísa, de dois aninhos. A gente sempre mantém o cartão de vacina atualizado, que é super importante para a prevenção de doenças. E estamos aproveitando esse momento de campanha para fazer os reforços e atualizar o cartão de vacina. O sábado foi marcado pelo dia D de mobilização nacional para vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a carteira de vacinação de todos e garantir que as crianças de 1 a 5 anos recebam as duas gotinhas preciosas contra uma doença grave, a poliomielite. A poliomielite é uma doença erradicada no Brasil. A gente faz muitos anos que não temos casos no Brasil. E para mantermos essa doença sem circulação no país, é preciso fundamentalmente que as pessoas se vacinem, porque ela é uma doença imunoprevenível. Acho que tem toda a importância, sabe? É um bem que você tem que cuidar. É um ser que todo mundo tem que se conscientizar e tem que vir. Quem procurou o posto pôde vacinar os filhos contra outras doenças, como rubéola, sarampo, febre amarela, cachumba e hepatites. A campanha segue até o final deste mês. E para prevenir a covid-19, ocorreu ao ar livre, com álcool, máscaras e medindo a temperatura. A nutricionista Camila evitou levar os filhos no posto no auge da pandemia. E agora, aproveitou para atualizar a carteirinha de vacinação das crianças. Prevenção contra a doença. A vacina ajuda bastante. Como eu trabalho na saúde, eu sei a importância. Então, toda a campanha a gente participa. Levem seus filhos aos postos de vacinação. Vacinar é amar. Vacinar é um ato de amor. É um ato de cuidado da saúde do seu filho.